A gente tem um desafio aqui, que quem for o maior número vai ganhar 100 mil reais. 100 mil? 100 mil. Pra vocês é normal, mas... O maior número daqui do programa? É, o cara que fazer mais... maior... Maior pontuação. Maior pontuação. 100 mil. Vai ganhar 100 mil nos picks. Mas o cara tá suando, hein? Pode pata tão estourada que vai ser o prêmio 100 mil pra alguém que vim. Vem aqui, cheguei. Uma tentativa só. Ô, o meu tá maior, tá? 140, papai. Vai, menino. Bom. É uma tentativa só. É uma tentativa só. Dá o microfone. Fala alguma coisa pra te dar força. É nóis. Ah, não. 200, 300 e 400. Não, duas chances, vai. Mano, mais firmeza, caralho. Ô, Mitch, você tá achando que 100 mil reais é fácil, assim? Vai de novo. Que porra é essa, Mitch? Eu não sei quando tiver... Batei igual um leador, mano. 480. Não foi maior. Vai você. Rafael. Fala alguma coisa pra te dar sorte. Clara Silva. Ele tem uma... Ele tem uma envergadura maior, hein? Cuidado com o teto, hein, porra. Seu tamanho. Parece uma lombriga. Parece uma geringonça. Vai lá, moleque. Ele que veio direto de Jericoacoara. Essa porra! Porra! Que isso, mano? Rui, hein? 420. Eu acho que tá um bug errado. Não, você... Como é que eu sei? O que você fez? 540. Tá bom. É jeito? É jeito. É jeito. Vai, é jeito. Vai, vai, vai. Caralho! Caralho! 100, 200, 300, 400. Ai, um! Ó! 510. Mano, mentira que você fez 520. Eu quero ver o que ele fez 540. Eu faço aqui agora. Não, deixa eu, pai, que não fui ainda. Então vai, vai. Cara, mentira aí. Ele se prepara. Diretamente de Belém. Ele, Fafá de Belém. Joelma. Quem mais? Chiminha. Murilo Júnior. O que ele quis dizer? Murilo Couto. Lá vai, místico. O dono do trip perfeito. Caralho, moleque. Cavalo. 550. Agora ninguém vai pegar. Pega o microfone pra falar. Deixa eu ir. Esqueça. Vai você agora, Rolicinho. 550. O novo recorde do místico DJ. Fala uma coisa pra te dar sorte olhando pra câmera ali, ó. Monark. Tomate. Tá, porra. 400, 400, 400, 500, 500, 490. Ih, Rolicinho. Põe a mão ali. Pra quê? Não, pra ver se tá doendo mesmo esse bagulho queimando. Tá tudo errado. Eu vou de novo. Vai de novo. A última, né? O que eu nem... Agora que eu tô vendo a manha que o... 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 O que eu tô vendo o jeito, tá ligado? Agora que eu tô vendo o jeito. Ah, você tem que usar, além da sua força, o seu peso, viado. É sério. Usa só o seu peso a seu favor. E a distância. Isso. Usa o seu peso, a sua força. Ó. Não foi. Vai você então, já, que você acha que você acha que você já acha. Filha da puta. Ó, você quer fuder nós aqui? Pegou? Pegou? Mano, foi boa, deixa eu ver isso. Vai, vai, vai. Se joga. Vai, moleque. Se prepara. Vai. Ah! Não contou. Não, vai de novo. Vai de novo. Não, não, me machuquei. Olha aqui, ó. Sai do sangue do meu pé. Olha isso aqui. Filha da puta. Você tem que colocar ficha, viado. Vai. Dá uma mudada. Não, não, não. Me machuquei. Eu me machuquei. É sério. Olha aqui, ó. Sai do sangue. Zerei. Vai lá. Não, mas aí agora não tá mais valendo mais nada. Já tiveram oportunidade de ganhar 100 mil reais. Não, não. Mano, mas se a gente tivesse visto antes o Igão, tá ligado? O Igão não muito fazendo. Porque ele fez um jeito que favorece, tá ligado? A distância e o peso. Pega aqui com vontade, aqui pra trás e vai correndo e mete a paulada. Não, mas... Então vai. Usa seu peso. Mostra a postura aí. Postura elegância. Pisa assim, ó. Isso, faz o seu corpo... Assim? Isso, isso. Tipo, bota a força no corpo mesmo. Vai, porra, vai. Bota a força no braço, ó. Vai, fela da puta. Hank, fuça. Mas é desse jeito aí, você não deve fazer ponto nenhum. Aí. Fala aí, não. Mais que você, guarda. Fiz não, eu fiz 490. Que isso? E quando eu não tava filmando, eu fiz 510, mas eu fiz menos que você do mesmo jeito. Vai, Raphs. Vai, deixa eu. 100 mil reais, Jadon. 100 mil, né? 100 mil, mano. Não, mas agora não tá valendo mais. Você já perdeu a oportunidade. Não, agora que nós sabemos. Agora a gente sabe. Quer saber? Não, tem que saber nada. Você vai ver se eu não vou fazer 600. 600. Duvido. Vai comer meu cus se fizer. Caralho, moleque. 300, 400, 550. Empatou, empatou. Então vamos desempatar, rapa. Vamos desempatar. Vamos desempatar valendo nosso, nosso money mesmo. Vai. Tu aposta 10 mil. 10 mil. Caralho, tu aposta 10 mil com você. Se você ouviu, tá? Se você ouviu o que ele falou. Desempatar de 10 mil. Eu e tu. Caralho. Bora. Você vai apostar 10 mil com ele? Não, mas é valendo mesmo. 10 mil? Não, peraí. Valendo, pode desempatar. O negócio não era 100? Era. Então, agora vai eu e tu um pessoal, bagulho de pessoal. Eu acho que ele achou que eu sei, é... Caralho, cheio. Essa parte eu não ia contar depois. Não, então vai. 10 mil? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.